Fala galera, eu sou o André Pacheco e esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a minha HQ, galera. O meu projeto de história em quadrinhos está saindo do papel. E hoje eu quero mostrar pra vocês artes conceituais, quero mostrar a arte final de cinco personagens mais um vilão, que eu tenho certeza que vocês vão pirar, galera, com esse trabalho. E essa HQ vai ter um roteiro 100% meu, criação 100% minha dos personagens, mas a execução das artes visuais estão na mão do genial artista o Flávio Luiz, que inclusive participou de uma das nossas lives aqui do programa Zona de Distorção. Galera, vocês vão pirar, se liga aí. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. Pra começar apoiando, galera, já se inscreve agora aqui no canal e ativa as notificações pra vocês receberem sempre em primeira mão as últimas notícias e novidades sobre a cultura nerd. Filmes, séries, quadrinhos, colecionáveis, games e tudo que nos une aqui. Mas hoje eu venho aqui só pra falar desse projeto, que é uma HQ chamada o Esquadrão Fantasma, que é um grupo de personagens que boa parte deles eu criei na minha infância, galera. E boa parte dessa trama eu criei nas minhas brincadeiras de criança com meus bonequinhos dos comandos em ação. E essa trama, todo esse roteiro ficou na minha cabeça por décadas. E agora, finalmente, eu tenho a oportunidade de tirar isso do papel e trazer pra vocês isso na forma de arte. E quem é o Esquadrão Fantasma? É esse grupo aqui, galera. Olha que legal, olha cada personagem, olha o detalhe de cada personagem. E eu quero falar pra vocês aqui agora um pouco de cada um desses personagens e da trama e como essa história vai acontecer. Se liga, galera. Essa trama se passa num futuro completamente distópico. Num futuro onde um jovem cientista, ele cria um dispositivo, ele cria uma máquina pra observar o espaço e acaba enviando um sinal pela galáxia. Só que esse sinal, ele é interceptado por uma raça alienígena conquistadora. Uma raça opressora alienígena que invade a Terra e escraviza toda a humanidade. Então essa raça de alienígenas cria grandes campos de concentração e as pessoas passam a viver como escravas. E esses aliens usam as próprias pessoas, os próprios humanos desses campos de concentração em experiências que tornam eles parte do exército desses alienígenas. E eles começam a sua ascensão pela galáxia cada vez mais aumentando seu exército a cada planeta que eles conquistam. E os humanos que sobreviveram, eles vivem nos esgotos, eles vivem no subterrâneo e são liderados por esse cara aqui, que é o general Scott Ironhan Gibson. Um militar que perdeu toda a sua família no dia dessa invasão. E esse dia foi chamado de a mãe de todas as guerras. E ele recrutou vários outros sobreviventes, treinou todos eles e criou o grupo chamado o Esquadrão Fantasma, que é esse grupo aqui, galera. E o que vocês podem esperar? Além de muita ação, muita aventura, tem o drama de cada um desses personagens mas essa história também vai ter uma crítica social muito forte porque ela vai falar muito de opressão, vai falar também de minorias sendo esmagadas por grupos maiores e é algo muito parecido com o que nós vemos hoje na nossa geopolítica na nossa política aqui no Brasil e no mundo inteiro, galera. E logicamente essa história vai ser uma carta de amor aos anos 80 e anos 90 logicamente sem perder o foco também nos dias atuais, nas tendências atuais. Nessa invasão, os alienígenas acabaram com todas as tecnologias de comunicação que nós temos. Não tem mais internet, não tem mais rádio, não tem mais televisão e os humanos são completamente dominados. E esse grupo escondido nos esgotos começa a utilizar tecnologias dos anos 80 e dos anos 90 e lembrando que nós estamos no futuro, então tem muitas coisas futuristas mescladas com coisas nostálgicas, com coisas dos anos 80 e anos 90 o que é muito legal. Vocês devem ter percebido que eu comecei a pintar algumas miniaturas aqui comecei a criar alguns veículos e não foi por acaso, galera. Esses veículos que eu customizei aqui que eu comprei alguns brinquedos e transformei em coisa mais cyberpunk transformei em coisas assim, mais mecânicas isso vai aparecer na história, vai ser utilizado pelos personagens. Eu também criei aqui um helicóptero todo reformado um helicóptero com várias adaptações tecnológicas que também vai fazer parte do exército desses nossos protagonistas. Então deixa eu falar um pouco mais dos personagens pra vocês esse cara aqui que eu apresentei é o general Scott Ironhan Gibson ele é o líder desse grupo e o cara predestinado a criar essa ofensiva no coração da Fortaleza Sombria que é o local que reside o maior vilão dessa história que é o comandante Kron, que é esse cara aqui olha que visual legal desse vilão e o que ele remete, galera ele remete à opressão total fascismo 100% olha só que vilão sensacional cada personagem vai ter o nome de código que é uma referência, uma homenagem aos comandos em ação e nós temos aqui a Diana Doc Fernandes por que Doc? Porque ela é uma médica então nós temos aqui a nossa médica que é representada por essa personagem que ficou incrível, galera olha só que arte legal e nós temos o nosso Brukutu que é esse cara aqui, olha o visual desse cara o que ele lembra? é um cara completamente anos 80 e anos 90 esse é o cara, o barra pesada é o cara que vem pra quebrar parede na história e o nome dele é Jake nome de código Hardcore Silva esse é um personagem muito legal olha que legal esse japinha com a camisa da Legião Urbana, galera esse é um cara que mexe com tecnologia é um cara que tenta hackear sistemas e vai ser um cara muito útil nessa trama e o nome dele é Hanzo Fox Yamazaki o nome de código dele é Fox essa personagem aqui com estilo de ninja vocês vão me perguntar mas por que ela está usando arma branca no futuro? galera, vocês vão saber porquê o nome dela é Lisa nome de código Blade Johnson e ela é especialista em infiltração e lutas com armas brancas essa personagem é simplesmente insana, galera uma personagem completamente imprevisível eu tenho certeza que vocês vão adorar essa personagem o nome desse cara aqui se chama Juarez Oliveira o nome de código dele é Animal esse cara tem essa roupa de presidiário porque ele estava preso quando houve a Grande Guerra e por que ele foi preso? esse cara era um militar e ele foi acusado de canibalismo, galera ele foi acusado de comer o próprio capitão dele só que até o momento nós não temos nenhuma prova de que ele realmente é culpado e isso vocês vão saber ao longo da história e esse é o grande vilão o comandante Kron esse foi o grande responsável por invadir o nosso planeta e transformá-lo num grande campo de concentração reparem que no peito dele ele carrega várias insígnias de vários outros planetas, federações e mundos que ele conquistou nós teremos também muitos outros vilões completamente ameaçadores mas eu ainda não tenho a arte dele pronta aqui eu tenho alguns rabiscos mas vocês vão achar muito interessantes, galera esse aqui é o mestre do medo olha que legal ficou o estilo desse cara aqui tem vários tentáculos que saem pela boca e esse aqui é como se fosse uma espécie de torturadora o cara que tenta arrancar as confissões das pessoas olha só, ficou bem assustador e é uma HQ que vai ter trilha sonora, galera vai ter cenas que vocês vão sentir a música acontecendo ali vai ficar bem legal já vou dar um spoiler pra vocês aqui e eu vou usar uma música da Legião Urbana, galera Tempo Perdido vai estar presente nessa trama e vai ter um momento que vai encaixar perfeitamente a letra dessa música com o que estará acontecendo na tela, galera eu tô muito empolgado por esse projeto o que vai acontecer? a gente tá na fase inicial que é a criação dos personagens eu vou criar um pôster fodástico que eu vou divulgar pra galera vou começar a vender esses pôsters pra arrecadar fundos pra dar continuidade às próximas etapas do processo porque vocês sabem que isso não é uma coisa que sai muito barato principalmente quando se trata da contratação de um artista do gabarito do Flávio Luiz então eu tenho que manter os pagamentos pra esse cara pra máquina continuar funcionando esse HQ ficar pronto a previsão é que ela fique pronta somente no ano que vem então nós vamos utilizar aqui o restante desse ano pra fazer publicidade pra captar investidores e esse projeto vai pro Catarse que é aquele site de financiamento coletivo onde cada um vai conseguir contribuir garantir antecipadamente HQ e vai ter vários planos vários tipos de contribuição então dependendo do valor que você contribuir você vai ganhar alguns bônus aqui que inclusive um dos bônus pode transformar você contribuinte em um personagem dentro do quadrinho imagina, olha que legal você imortalizado numa história em quadrinhos uma história épica eu tenho certeza que essa história vai ser um sucesso eu tô muito otimista porque assim, eu tô pegando pela emoção são coisas dos anos 80 anos 90 tô mantendo um carinho muito grande em trazer pro público atual as coisas boas dos anos 80 e anos 90 tinha muita porcaria mas tinha muita coisa legal também coisa que vale a pena ficar mencionando aqui nós temos a série Stranger Things que traz muita coisa dos anos 80 e anos 90 e é muito legal essa nostalgia então eu tenho certeza absoluta, galera que vocês vão se apaixonar por cada um desses personagens e pelo que cada um deles enfrenta nessa história e como qualquer boa trama cinematográfica essa história também vai ter um grande plot twist e cenas pós-créditos também, galera então assim, essa história tem início em um determinado ponto da trama que vai ser muito parecido com o que começou Star Wars que iniciou praticamente na metade então vai ter um início pra contar e uma conclusão, uma trilogia mas eu quero mostrar pra vocês uma parte da história que vai fazer parte dessa HQ que tem previsão pra ter mais ou menos de 35 a 40 páginas no formato americano e se tudo der certo aí nós partiremos para o início e a conclusão dessa saga mas essa HQ já vai ser um pouco conclusiva só que vai acontecer algo ainda maior depois porque tem muitos outros personagens pra entrar nessa história eu vou fazer um site, galera onde eu vou colocar os personagens lá habilidade de cada um eu vou fazer uma ficha técnica de cada um dos personagens quantos pontos de cada habilidade ele tem pra vocês irem conhecendo o temperamento de cada um tem um alívio cômico na história que é aquela loira que é a médica a Doc, a Diana Doc ela é o alívio cômico da história é muito divertida e eu procurei assim quebrar alguns estereótipos por exemplo a loira que todo mundo normalmente coloca ela num status de não muito inteligente ela é a médica da equipe então assim eu tô quebrando todos esses paradigmas aqui o cara que é latino ele é completamente um gênio vocês vão adorar esse personagem só que eu não posso dar mais muito spoilers galera senão não vai ter graça então assim eu já convido a todos vocês pra continuarem apoiando o projeto qualquer ajuda é bem-vinda desde o seu like até compartilhar o projeto eu agradeço demais a galera que já tá mandando recursos aqui no PicPay cara, tem gente mandando 2 reais tem gente mandando 10 tem gente mandando 20, 50 e toda essa grana a galera é 100% investida nesse projeto porque a gente precisa passar por uma etapa pra garantir o mínimo necessário pra realmente colocar o projeto lá no Catarse a gente tá quase chegando lá então se você quer contribuir nesse projeto aqui em breve nós teremos pôsteres pra vender boneca, camiseta mas você já pode contribuir agora com qualquer valor no PicPay arroba nerdfusão só procurar lá e toda ajuda será muito bem-vinda e lógico que eu vou mencionar aqui o nome de todas as pessoas que estão colaborando inclusive nós já temos algumas colaborações que eu já vou publicar no site quando estiver no ar galera e no próximo vídeo eu já trago mais atualizações e trago a lista completa de apoiadores do projeto por enquanto é isso eu espero que vocês estejam tão empolgados quanto eu fazia tempo que eu não me identificava tanto com um personagem que eu não me empolgava tanto com uma história como eu estou me divertindo escrevendo esse roteiro aqui trazendo essa história pra vocês galera eu estou realizando um sonho de infância como eu disse tudo que eu estou escrevendo aqui são as minhas brincadeiras de crianças aprimoradas para um roteiro cinematográfico então é isso eu vou ficando por aqui um abraço a todos e até a próxima pessoal tchau